Sabe o que eu mais gosto de fazer no Anime Fighters? É simplesmente vir aqui e tirar meu personagem da Incubadora, cara. Eu gosto muito disso. Vou lá, vou tirar meus dois personagens que ainda estão na Incubadora aqui. Já que a gente já tirou o Endeavor, vamos tirar também aqui o Batman vermelho. E vamos tirar o outro Batman, que ele não tá vermelho, é o Batman normal, né? Não, o Mewtwo. Ô, louco, tá o Mewtwo aqui, ó. Tirei o Mewtwo, moleque. Se liga, rapaziada. O meu Endeavor aqui é o meu personagem mais forte. Eu quero pegar uma passiva, tipo, bem, bem forte mesmo nele. E temos aqui também, ó. Esse daqui ficou quanto? 26 quadrilhões. Tá, tá, 26, esse aqui 21. Ué, tá só? Caraca. É, mas é porque o Batman vermelho é melhor mesmo. Esse aqui tá com 5.8. O meu Endeavor tá com 34, velho. 34, ele tá num level, tipo, bem superior. E ainda bem que eu tirei esses personagens da Incubadora, porque eu preciso farmar e muito, cara. Acho que eu vou ficar uma semana, eu acho, sem colocar a personagem da Incubadora. Eu tô com esse pensamento aí, tá? Tá, e antes disso, rapaziada, eu queria nesse vídeo tentar pegar uma passiva, a nova secreta. Acho que é meio difícil, né? Eu conseguir uma passiva, tipo, secreta. Mas eu queria pegar uma passiva no meu Endeavor, rapaziada. Pois é, então eu vou comprar aqui, ó, uns Passive Token. Ó, comprei 10. Vamos comprar mais, sei lá, mais 10 aqui. 20. E eu vou comprar 30, rapaziada. 30. Vai lá, 30. Comprei 30 aqui, foi tipo 3 mil Robux, tá? E eu vou gastar tudo. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa. Ó, ó, ó. Uh! Nossa, poderia ter vindo um Ace. Nossa, se viesse Ace eu ia ficar, mano. Se viesse Ace, ó. Ó, Bless vindo, ó. Ó, não vem. Sempre cai do ladinho, mas não vem, cara. É impressionante. Vamos ver se eu consigo... Olha isso! Olha isso! Todo ouro cai de um lado de uma passiva... Ah, mano. De uma passiva mítica. Não é possível uma coisa dessa, cara. Não é possível. Vamos ver. Ah, agora não cai, poderia vir naquele Draconic ali. Que, sei lá, ele tem... Ele tem uma aparência de ser uma passiva boa, velho. Eu não sei se é. Aproveita e comenta aí embaixo. Mas eu não sei se é, não. Tá, vamos ver... Olha... Não, aí Líder 3 tá me zoando, né? Prefiro o Tactical 2 do que Líder 3 no meu Endeavor, cara. Bora, bora. Uma passiva boa no meu Endeavor. E... Nossa, pode de Vitine, velho. Eu ia gostar, tipo... Não é que eu ia usar, mas... Eu queria ver o Endeavor pequenininho. Acho que ele ia ficar muito forte também com a passiva o Tine. Bora, cara. Look 2? Ah, mano. Olha o... Olha o personagem que eu pego o look 2. Tá, não quero o look 2, não, cara. Eu quero um Blessing. Ó, gigante. Ah, mano. Se visse Giant, ia ser bom, cara. Pô. Eu não tô conseguindo... Não tem sorte aqui nesse jogo. Eu queria ter uma passiva legal. Vai vir Ganylzum. Beleza. Veio Ganylzum. Beleza. Sorte. Vambora. Cadê a passiva do... As passivas secretas, velho? Cadê as passivas secretas? É, tipo, tão secreta que ninguém consegue ganhar, velho. É impressionante. Eu queria pegar esse Monster ou God. Mas, na real, eu não sei se nenhuma das duas deve ser muito roubada. Porque, tipo, Ace... Tem algumas passivas melhor que a do Ace, cara. Mas esse Monster que veio novo... Ele é, tipo, 0.013% de chance. E quem é que não queria pegar essas passivas, né? E eu nunca consegui pegar nenhuma, né, rapaziada? Porque é muito difícil. Só que... Eu tenho esperança. Eu tenho esperança que um dia eu vou conseguir... Ó, peguei Tine. Tine, Tine, Tine. Ai, cara. Tático 2. Eu ainda tenho esperança que um dia eu vou conseguir pegar uma passiva dos deuses aqui, cara. Não sei se é possível pegar. E será que alguém já pegou, tipo, aqui dentro do jogo? Alguém já conseguiu pegar essa passiva? Monster ou God, cara? Eu ia ficar surpreso. Eu ia ficar, tipo, muito, muito surpreso. Tá, tem quantos giros? 19? Eu acho que é 19 giros, hein? Deixa eu ver. 19? É. Quer ver eu fazer uma coisa aqui, gente? Pegar uma passiva boa? Se liga, rapaziada. Presta atenção aí como é que se pega uma passiva boa, hein? Primeiro eu dei isso aqui embaixo. Deixa eu ver. Equipo essa passiva aqui, ó. Essa passiva aqui, ó. Essa passiva aqui mesmo. E agora eu equipo essa passiva aqui, ó. Eu vou equipar todas as passivas que a gente tem, tipo... Não é melhor a gente equipar somente a dos Mythicones daqui? Então a gente vai equipar, não. Eu vou equipar só as passivas que a gente tem Mythica aqui no inventário. Aí eu quero ver. Com isso daqui a gente vai puxar a sorte, rapaziada. A sorte de vir uma passiva Mythica. O jogo vai entender aí que eu tô com Mythica e eu sou staff e eles vão me dar, entendeu? Cara, o meu plano foi genial, viu? O meu plano vai ser genial. Calma aí. Pior que eu não tenho mais. Ah, aqui não tem o quê, ó. Eu tenho vários Solid Gold aqui, ó. Nem sei como é que eu tenho tanto Solid Gold assim, ó. Mas eu tô cheio de Solid Gold. Beleza. Esses Picionais tudo tem passiva Mythica aqui. Agora vocês seguram, rapaziada, que só vai vir passiva boa. Vocês seguram que só vai vir passiva boa. Vocês nunca vão ver tão passiva boa assim, ó. Ó, ó. Isso daqui é só pra... Só pra que ser só. Isso dali foi... Não aconteceu nada. Ó, a próxima. Ó, ó. Não, calma. É a próxima, ó. Ó, ó. Se liga. Ó, ó, ó. Tá vendo? Duas... Ó, calma. Aqui, ó. Ó, ó. Vou começar a rodar agora, rapaziada, ó. Equipei os... Ah, mano. Não tá vindo, véi. Tá dando asar. Calma aí. Deixa eu tirar isso daqui. Nossa senhora. Tio, eu tirei isso daqui que tá dando asar demais. Ah, que isso. Que asar foi esse, véi. Não é possível, não. Deixa eu mostrar pro jogo aqui que eu sou ruim, ó. Dumb. Vou pegar esses três personagens aqui com a pior passiva do jogo. Pior passiva do jogo pro jogo ter dó de mim. E me dar uma passiva boa. E eu tenho 15 chances. Ó. Uh, eu tinha visto um monster ali. Tá, cara? Ó. 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 Ai, cara. Seca isso no solid gold, mano. Nossa. Seca isso no solid gold, cara. Vai vir um tini agora, ó. Respeita, tini. Pô, jogo. Cês tão me dificultando agora, hein, meu parceiro. Cês tão me dificultando. Bora uma passiva boa. Uma passiva boa. Ah, mano. Collector, cara. Sério isso? Ou, pior que não vem nenhuma passiva. Tipo, uma lendariazinha, ó. Só vem passiva ruim, véi. Ó, gigante. 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 Mano, não vem. Jogo. Cê tem que ter dó de mim, jogo. Deixa eu escrever ali. Daireb. Calma aí. Me dê passiva. Me dê passiva. Boa. Mítica. Deixa eu escrever mítica. Mítica. Aí, ó. Mítica. Boa também, né? Tem que escrever. É, daireb. Deixa eu colocar um give. Arroba medtwt. Passive. Underline. Mítica, ó. Toma. Agora pega, tá? Agora pega. Dá ali. Dá ali. Só vem. Ó, mas já melhorou. Já melhorou. Já melhorou. Tinha coisa muito boa ali pra vir. Mas não veio. Mas melhorou, ó. Pelo menos não tá caindo em coisa que é nível 1. E eu tenho 5 giros agora. 5 giros. Ó, um montão de passiva legal passando. Não, não vai vir isso, né? Ai, cara. Vou ter que equipar essas passivas aqui, ó. Aqui, ó. Passiva de sorte. Vamos ver se vai me dar sorte aqui, porque eu tô precisando. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Anime Fighters. Ó. Mentira. Mentira que do... Mano. 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 Tô gravando ainda, né? Tô gravando. Eu não sabia que funcionava isso, não. Por que ninguém me explicou que isso funcionava? Mano. Mano. Eu só tô falando, mano, que eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que eu consegui Blessing. Poderia ter vindo a melhor? Poderia. Mas viu Blessing. É uma passiva mítica. Que agora o meu personagem tá dando 60 quadrilhões de dano. E tá muito bom. E tá muito, muito bom. Cara. Mano, eu não sabia que isso daqui funcionava, não. E não é que funcionou? Não é que veio uma passiva mítica, cara? Nesses 30 giros? Mano. Eu agora tô, tipo, surpreso, cara. Blessing. Godzão demais, cara. E a gente queria passiva secreta. Mas veio mítica perfeito. E eu agora, eu tô com dois personagens aqui, né? Só que esse personagem, ele é melhor, né? Eu vou escolher ele. Eu tô sem reação agora. Eu tô sem reação. Vamos ver se funcionou isso daqui. Imagina se a gente conseguiu. Ah, tá. Ah, tá. Eu pensei que ia vir dracônica aqui, velho. Eu pensei que ia vir... Olha que pano look dá mais sorte, eu acho, viu? Deixa eu ver. Mentira. 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 Ah, mano. Não. Não. Tem alguma coisa errada com essa paradinha de look. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ver. Ó. 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 Hum. Não, não, não. Que lá foi sorte mesmo. Foi sorte. Eu pensei que eu tinha descobrido um bug. Será que é legal descobrir um bugzinho? Esse aqui, como é o último giro, vamos ver. Nossa. Não vai vir... Tinha que ser, né, cara? Deixa eu ver. Eu posso comprar mais 10? Não posso. Mas acho que eu posso comprar um, né? É. Vou comprar um aqui. Comprar um só pra... Só pra, né? Beleza. Vê outro pior. Eu acho que a minha sorte já acabou. Eu acho que a minha sorte foi só essa, cara. A gente conseguiu uma passiva mística. Eu tô feliz. Tô feliz, cara. Ó. Vou até fechar o olho. Nem sei o que vai vir, rapaziada. Ó. Fechou o olho. Só tô escutando. E eu acho que eu peguei... Peguei agora, ó. Peguei alguma coisa. Não vou abrir o olho. Vou abrir agora. Tá. E é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu nem vou ver que passiva é. Porque se eu ver, eu vou querer gastar mais. E eu tô sem Robux pra ficar gastando, véi. Aí eu vou querer ficar gastando mais. Pá. E tipo, não dá certo, né, rapaziada? Deixa eu até pegar esse aqui. Beleza. Isso aqui já não dá certo. Então comenta aí embaixo pra mim saber que veio. Vou até fechar o jogo depois dessa, mano. Depois que a gente pegou essa passiva mística. Esquece. Deixa o like. Se inscreva no canal.